À medida que começamos a explorar o mundo da estatística, vale a pena perguntar o que é que significa a palavra em si. A estatística é uma ampla categoria de coisas que se podem fazer com dados, com dados que recolhemos. A estatística utiliza dados. Deixem-me escrever isto. Utiliza dados e envolve a recolha de dados. E é possível apresentar esses dados em tabelas ou gráficos ou apenas como listas de números. Então, apresentação. Apresentação de dados. E análise dos dados. Análise. Apresentação e análise dos dados. Então, este conjunto de todas estas coisas que se podem fazer com os dados para responder a uma questão, ou para tentar saber o que se está a passar em relação a algo, ou apenas para aprender algo acerca do mundo, todo este conjunto de coisas é chamado de estatística. Agora, uma ideia que vai surgir frequentemente em estatística é a noção de variabilidade. Variabilidade ou dispersão. E na linguagem do dia-a-dia, dispersão é quanto alguma coisa, é quanto é que varia. Em estatística, é a mesma noção. Em estatística, variabilidade, dispersão e a gradação de diferença dos dados uns em relação aos outros diz respeito à forma como variam. Se variam muito ou se variam pouco. E para tornar isto mais concreto, vejamos um exemplo. Vamos supor que se dirigiam a 5 pessoas e lhes perguntavam quantos tijolos comeste ontem? E cada uma das pessoas respondia. A primeira pessoa diz Eu não como tijolos, nem sequer sei como fazer isso. Comi zero tijolos. Depois, a pessoa seguinte diz zero. A pessoa seguinte diz zero. A quarta pessoa diz zero. E a quinta pessoa diz zero. Parece-me bem. Então, este é o nosso conjunto de dados. Os diferentes dados sobre... E já estou a fazer estatística. Apenas pelo facto de ir ter com as pessoas e lhes perguntar quantos tijolos comeram. A seguir, pergunto Quantas uvas comeste ontem? A primeira pessoa diz Comi zero uvas. Mas a pessoa seguinte diz Eu adoro uvas. Comi 235 uvas. A pessoa seguinte diz Sim, eu gosto de uvas. Comi 17 uvas. Depois, a pessoa a seguir diz Que comeu 5 uvas. E a pessoa seguinte também adora uvas. Ainda mais do que a outra Diz que comeu 318 uvas. Então, se olharem para estes dois conjuntos de dados Um é sobre o número de tijolos Que alguém comeu ontem. E o outro é sobre Quantas uvas comeram ontem. Vocês veem imediatamente Que aqui existe maior variabilidade. Maior dispersão de valores. Aqui, todos estes dados são zero. Enquanto que aqui, estes variam bastante entre si. Então, é bastante intuitivo Que a dispersão dos dados É maior neste conjunto de dados. Agora, uma das coisas que vamos começar a fazer Muito em estatística É tentar medir Quão maior é essa dispersão. Essa variabilidade. Quão maior é? Como é que podemos atribuir-lhe um número? Como é que se pode medir a dispersão? Este é um aspecto importante da estatística Mas não vamos fazer isso neste vídeo. Havemos de fazê-lo em vídeos futuros. Mas à medida que entramos no mundo da estatística Temos de pensar Quando é que o nosso cérebro Deve entrar em modo de estatística? Quando é que deve pensar Nas ferramentas que temos à nossa disposição Acerca da recolha de dados E de medir a variabilidade A dispersão E pensar acerca de medir e encontrar números Que de alguma forma Representem um conjunto de dados Então, a questão que nos devemos colocar é Que questões, no mundo que nos rodeia São questões estatísticas? Questões estatísticas Questões estatísticas Vamos, então, arranjar uma definição Para questões estatísticas No fundo, o tipo de questão Que nos faz abrir o nosso kit De ferramentas de estatística Por assim dizer Uma forma de pensar nisto O momento em que precisam De abrir o kit de ferramentas de estatística Que é Haver questões em que Para responder Haver questões em que Para responder É necessário recolher dados Porque à partida Não sabemos a resposta É necessário recolher dados Porque à partida Não sabemos a resposta E até podemos saber Os resultados possíveis Podemos saber resultados possíveis É necessário recolher dados Porque a resposta Não resulta de uma medição direta Recolhemos os dados Para depois Recorrendo às ferramentas estatísticas Chegarmos a alguma conclusão Então podem dizer Ok, isto até parece fazer algum sentido Mas eu preciso de ver Algumas questões palpáveis Ou exemplos palpáveis De coisas que são questões estatísticas E coisas que não são questões estatísticas É justo Vamos, então, olhar para alguns exemplos Tenho aqui seis questões E encorajo-vos a pararem o vídeo agora Pensem nisto Antes de começarmos a trabalhar nisto juntos Com base nesta definição Para a questão estatística Quais destas questões São estatísticas? Quais destas irão requerer O vosso kit de ferramentas de estatística? E quais não são estatísticas? Então, assumindo que fizeram isso Vamos olhar para isto Uma a uma Primeira questão Quanto pesa a minha caneta de estimação? É estranho começar com uma caneta de estimação Mas será que isto é uma questão estatística? O que é que eu tenho de fazer para responder a isto? Tenho de pegar na minha caneta Tenho de apesar Depois tenho de escrever o valor E ao fazer isto Estou a recolher dados Então, vocês podem argumentar Que estou a começar a meter-me na estatística Mas Eu estou apenas a recolher um dado Então, posso pesar isto E ver que a minha caneta pesa 10 gramas Por exemplo Mas isto não é uma questão Cuja resposta exige a recolha de dados Porque à partida não a sei Isto é apenas um dado E para termos uma questão estatística É necessário haver múltiplos dados E estes dados podem variar Então, por exemplo Eu sei que é absurdo Mas aqui toda esta gente comeu zero tijolos Mas talvez fosse possível Que alguém tivesse comido um tijolo Só que aqui tem apenas um dado Recolhi apenas um dado Então, não Isto não é uma questão estatística Próxima questão Qual é o número médio de carros Num parque de estacionamento Às segundas-feiras de manhã Para pensar se isto é uma questão estatística Temos apenas de pensar O que é que é preciso fazer Para responder a esta questão Teria de ir para o parque de estacionamento Em várias segundas-feiras de manhã E contar o número de carros Então, por exemplo Na primeira e segunda-feira de manhã Poderia contar 50 carros Na segunda-feira de manhã seguinte Poderia ir lá e contar 49 carros Na segunda-feira de manhã seguinte Poderia contar 50 carros novamente Na segunda-feira de manhã seguinte Poderia contar 63 carros Então, estou a recolher vários dados Para responder a esta questão Depois posso fazer a média De todos os valores Mas estou a recolher dados Para responder a esta questão Questão para a qual À partida não sei a resposta E é definitivamente possível Existir aqui alguma variação Existir dispersão nos valores Então, esta é uma questão estatística Próxima questão Será que tenho fome? É uma questão importante Perguntamos isto a nós próprios Várias vezes ao longo do dia De facto, o nosso corpo Responde-nos a isto algumas vezes Mas definitivamente Não estou a recolher dados Vocês até podem dizer Que estou a recolher Algum tipo de informação do meu estômago Ou quão fraca me sinto Ou não Mas definitivamente Não é uma questão Sobre a qual À partida Não saiba a resposta Num dado dia Posso ter fome E no outro dia Não ter Se escolhessem Um conceito mais amplo Como é que a minha fome Varia de dia para dia E se arranjassem Alguma escala Para medir a fome Isso já poderia ser Mais estatístico Mas responder simplesmente Se tenho ou não fome É uma questão De sim ou não Isso não é estatístico Para responder a isto Não tenho de recolher dados Então isto não é uma questão estatística Quantos dentes tem a minha mãe? Para fazer isto Teria de ir ter com a minha mãe E depois teria de lhe pedir Para abrir a boca E teria de contar os dentes Na sua boca Talvez obtivesse um número Como 30 Então isto é mais ou menos Como a questão De quanto pesa A minha caneta de estimação Tenho de recolher um dado Mas com um dado apenas Isto não é uma questão Cuja resposta exija Recolha de dados Porque à partida não a sei Então se não estou a recolher dados Que podem apresentar ou não variabilidade Isto não é uma questão estatística Se a pergunta fosse Quantos dentes têm em média Todas as mães que conheço? Ou qual é a variação Do número de dentes Que têm as mães que conheço? Isto já seria estatístico Mas isto é apenas um dado Então não é uma questão estatística Quanto tempo por ano Gastam os elementos Da minha família A comer? Mais uma vez O que tenho de fazer Para responder a esta questão? Teria de observar Ou questionar Os elementos Da minha família Talvez a minha mãe O meu marido Os meus filhos E os meus tios Tias Quem quer que seja E iria perguntar Quanto tempo é que gasta A comer todos os dias Iria depois adicionar Tudo para ver Quanto comem num ano Talvez o elemento A Da família Coma durante 813 horas num ano E o elemento B Da família Comeu Não sei 732 horas num ano Então conseguem ter Uma ideia geral De que vou recolher Vários dados De diferentes elementos Da família São bastantes E de facto É bastante provável Existir aqui Variação De facto Até posso observar A variação De ano para ano A pessoa A Vai provavelmente Comer um número De horas diferente No ano seguinte Então vou definitivamente Recolher dados Porque a partida Não sei a resposta À pergunta E esses dados Que respondem À questão Podem apresentar Variação Então esta É uma questão Estatística Por fim Tenho a questão Quantas vezes Vi o Star Wars Isto é muito semelhante A quantos dentes Tem a minha mãe Ou quanto pesa A minha caneta De estimação Eu apenas tenho De contar O número de vezes Que eu já vi o Star Wars Talvez tenha visto Sete vezes É apenas um dado Não há variação Na resposta Há uma única resposta Se dissesse Em média Quantas vezes Viram o Star Wars Os meus colegas De trabalho Aí teria de recolher Dados Que poderiam apresentar Ou não variação Iria recolher Múltiplos dados E é definitivamente Possível Que os meus colegas De trabalho Tenham visto o filme Um número diferente De vezes Mas para esta questão Em particular Onde temos apenas Um dado Para responder Quantas vezes Vi o Star Wars A minha resposta Neste caso Penso que seja Sete E não Não é uma questão Estatística Então espero que isto Vos dê uma noção Sobre Por um lado A variabilidade estatística A dispersão estatística E por outro Sobre O que é Uma questão estatística E por outro Obrigado.